Fala pessoal, eu sou o Matheus e estou aqui com o Gabriel hoje no apartamento decorado do empreendimento Luxoeste. Apartamento decorado sensacional de 100 metros quadrados, sendo 3 suítes plenas mais o lavabo. No caso desse apartamento aqui, foi personalizado, eles fizeram um home office com um banheiro ali social, que vocês vão ver daqui a pouco, que o Gabriel vai mostrar para vocês. Começando aqui a integração total, nesse apartamento aqui, sala de TV, sala de jantar, toda essa parte da sala aqui com a cozinha integrado, apartamento aí todo em porcelanato, porcelanato acetinado 80x80 com tonalidade cinza, o Gabriel pode mostrar aqui para vocês. Ponto de ar na sala, eles colocaram aqui essa mesa de jantar para 8 lugares, uma mesa aqui de vidro. O Gabriel mostrando aí toda a parte de sugestão decorativa. Aqui logo, à sua esquerda, nós temos o lavabo, o lavabo ficou sensacional também, com piso também, porcelanato acetinado. E na entrada principal do apartamento, com fechadura eletrônica, não precisando aí de chaves para entrar dentro do apartamento, com mais facilidade. Muita mobilidade aqui dentro. Vou apresentar aqui para vocês agora a cozinha, cozinha com ponto de gás para churrasqueira carvão, no fogão também. Essa bancada aqui em granito, que ficou sensacional também. O Gabriel mostrando aí a amplitude da sala, essa integração da sala com a cozinha. Os armários em tons de cinza, combinando com as bancadas. O piso também combina com as bancadas. A sala de TV, que ficou bem espaçosa, esse sofá em L, com a televisão ali. O painel amadeirado atrás da televisão, compondo a decoração do apartamento. E logo aqui, pessoal, vou mostrar aqui agora para vocês a churrasqueira gás que nós temos aqui na cozinha. Churrasqueira gás aqui, como sugestão decorativa, os armários embaixo aqui na cozinha também. O Gabriel mostrando a cozinha em todos os detalhes. E ao lado da cozinha nós temos uma área de serviço. A área de serviço, que eles colocaram como sugestão, essa porta de madeira de correr, isolando a área de serviço. Mas aqui você pode abrir também, quando for utilizar. Eles colocaram esse armário em tons de cinza, o tanque da área de serviço, com essa bancada também em granito. Toda essa parte aqui, esse painel, essas pedras aqui em granito também. Essa prateleira em cima em granito. Ficou bem legal, bem interessante. Aproveitando aí, pessoal, já se inscreva no canal Irmãos Monferrari. Deixe seu like se você está gostando do vídeo. E nos comentários, o que vocês estão achando dos nossos vídeos também. E ative o sininho para receber todas as notificações, beleza? Já vai deixando seu like aí. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora a varanda balcão do apartamento, com a esquadria toda em alumínio, em preto. Varanda balcão com muita iluminação natural e ventilação natural para dentro do apartamento. A esquadria vai de fora a fora, desde o início da cozinha até o final da sala. Pegando um pouco ali também do home office, o Gabriel vai mostrar para vocês daqui a pouco. O empreendimento será localizado no setor oeste, aqui na cidade de Goiânia. Um dos setores mais valorizados da cidade. Aqui o Gabriel já mostrou para vocês em todos os detalhes. Agora ele vai mostrar para vocês as duas suítes plenas, mais o home office que eles fizeram aqui com o banheiro social. Fiquem com ele aí, valeu! Fala pessoal, eu sou o Gabriel, estou aqui com o Matheus. A gente vai continuar a visita a esse imóvel aqui, excelente, apartamento decorado. Aqui a gente tem uma divisória que foi feita, demarcando o ambiente da sala. A divisória que a gente vai ver ali agora é o home office. Essa divisória ficou bem interessante, porque ela ficou vazada. Então a gente pode ver aqui a divisória feita em madeira. Gerando uma certa integração aqui com a sala. E aqui vocês podem reparar, foi feito o home office, com essa bancada aqui que ficou sensacional. Duas estações de trabalho ou de estudos aqui que a gente pode ver. Essa bancada que ficou de fora a fora. A gente pode reparar sugestões decorativas, inclusive ponto de luz. Então a gente vê o ponto de iluminação todo aqui acompanhando a decoração. Aqui a gente tem outro armário. Esse armário é madeirado, que está muito bonito. Várias prateleiras aí que a gente pode perceber. Em tons de madeira, realmente sensacional. Aqui a gente tem o banheiro também. O banheiro com espaço muito bom. O Matheus falou para vocês que a configuração da planta aqui, né? Veio com duas suítes, mais o home office. Então a gente tem aqui um banheiro no home office também. Lembrando que a configuração desse apartamento pode ser em três suítes também. No lugar do home office, pode ser feito mais uma suíte. Essa aqui é a sugestão decorativa, ficou impecável. Pessoal, seguindo aqui, saindo do home office, nós vamos poder ver agora as duas suítes que estão sensacionais. Passando aqui pela sala novamente. O Matheus já mostrou para vocês cada detalhe. Aqui a gente tem sugestões decorativas também. A prateleira em madeira, o armário em madeira. E aqui a prateleira, a sugestão decorativa em granito. Ficou realmente muito bonito. E aqui a gente vai poder ver a suíte maior. Essa suíte maior, pessoal, ficou fantástica. Olha só o tamanho da suíte. Decoração incrível também. Painel amadeirado atrás da cama. Painel ripado. A gente tem aqui uma suíte realmente muito grande. Ponto de ar-condicionado. Esquadrias em alumínio. Painel amadeirado atrás da TV. A cama enorme, um espaço muito bom. Os armários, um espaço muito grande aqui de armários. Os armários que vieram com as portas espelhadas. Então a gente pode reparar aqui todas as portas espelhadas. Combinando com cinza. Então ficou tudo realmente muito bonito. Iluminação embutida lá em cima. A iluminação compõe muito bem o ambiente. E aqui a gente tem o banheiro com espaço muito bom também. O Matheus ia mostrar pra vocês. Com duas cubas. A gente vê o piso em porcelanato também. Acompanhando aí o piso do apartamento. Iluminação projeto. Ficou muito bonito também. Pessoal, saindo aqui da suíte maior. A gente vai poder reparar ainda mais uma suíte. Essa suíte que tá sensacional. A gente vê todos os detalhes decorativos. Papel de parede. O painel ali atrás das duas camas. Em verde e ao lado também. O Matheus mostrando os detalhes de iluminação. Ponto de ar-condicionado. Papel de parede que dá um charme no ambiente. As duas camas. Aqui um armário que ficou com as portas espelhadas. O Matheus mostrando em detalhes também pra vocês. E o banheiro. A decoração do banheiro. Seguiu a decoração aqui da suíte. O Matheus mostrando aí em cima também. As portas espelhadas. A decoração do banheiro. Que seguiu ali a decoração da suíte. Com o armário ripado. Na cor verde aí. Abaixo da bancada. Combinando com o painel amadeirado. A gente vê um nicho ali com a iluminação embutida. Muito bonito ali a decoração. Tudo realmente de primeira. Um empreendimento que vai ser localizado no setor oeste. O Lucas Oeste. Aqui na cidade de Goiânia. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembro vocês a se inscreverem no canal. Se gostou do vídeo deixe um like. E siga a gente nas redes sociais. Irmãos Monferrari. No TikTok e no Instagram. É isso aí pessoal. Até a próxima. Valeu.